Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo no canal e roda a vinheta! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você estiver vendo este vídeo, que eu desejo que esteja tudo bem aí com você e com a sua família. Hoje quero fazer uma divulgação, pessoal. Quero divulgar para vocês o cantinho da Sandra Gomes Variedades. Eu vou deixar o link do cantinho dela aqui na descrição do vídeo. A Sandra está começando agora, tem pouquinhos amigos, eu também tenho pouquinhos, gente, mas ela ainda tem menos que eu e eu gostaria muito que vocês, meus amigos, fossem lá visitar a Sandra. O cantinho dela é muito legal, ela é uma pessoa muito bacana, os vídeos dela são legais, não são vídeos longos nem enjoativos, você vai gostar muito de conhecer a Sandra. Então, não deixe de ir visitar Sandra Gomes Variedades, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Bem, meus amores, o videozinho de hoje vai ser de comprinhas. Olha, é o único vídeo que eu vou fazer de compras e já quero aproveitar para parabenizar as minhas amiguinhas aí que fazem este tipo de vídeo. Gente, não é fácil, não é fácil. Parece que é fácil, mas eu tive muita dificuldade para fazer. Eu só fiz porque algumas pessoas estavam me pedindo, né, porque queriam comparar o preço daqui de Portugal com o preço aí no Brasil e me pediram para fazer, eu fiz, mas não farei outro. Foi só este mesmo. Não é fácil fazer vídeos de compras, gente, não é fácil. Eu até acho bom de vez em quando a gente fazer um tipo de vídeo diferente, porque assim a gente vai valorizar mais o trabalho do amigo, né? Principalmente quando a gente encontra muita dificuldade para fazer. Então, antes da gente sair lá do vídeo, logo quando ele começa, a gente pensa, né, nós esse tipo de vídeo é tão difícil de fazer, não vou fazer isso com o meu amigo, não devemos fazer isso com vídeos nenhum, né, gente? Porque todos nós temos muito trabalho para gravar, seja que tipo de vídeo for. Mas, como eu fiz uma coisa que eu não estou habituada, nunca tinha feito, eu achei muito difícil, parabéns para vocês aí, minhas amigas que fazem vlog, que fazem vídeos de comprinha, eu achei muito difícil, não farei outro, tá bom? Bem, pessoal, eu, na verdade, eu não fiz uma compra, eu não fiz uma compra, eu fiz umas comprinhas, ok? E como o pessoal estava perguntando a diferença de preço, vou falar para vocês, foi assim, eu fiz uma compra com sete horas de trabalho, entenderam? Trabalhei sete horas e usei esse dinheiro para fazer essas comprinhas. Algumas pessoas, quando vão fazer a comparação de preço do Brasil e aqui de Portugal, por exemplo, elas costumam convergir o que a gente gastou. Por exemplo, eu gastei cinquenta e seis euros para fazer a minha comprinha. Muitas pessoas convergem, ah, mas cinquenta e seis euros dá mais de duzentos e quarenta reais, sei lá. Mas não é assim, não é esta a forma correta de fazer as comparações. Por quê? Porque eu ganhei em euros. Eu não ganhei em reais para gastar em euros, né? Então, assim, a forma correta, mais ou menos, né, correta de você fazer é o seguinte, você pega cinquenta e seis reais aí e vai lá no supermercado e faz a sua compra. E aí você compara os cinquenta e seis reais que você gastou com os cinquenta e seis euros que eu gastei, né? Ou então, uma outra forma melhor é o seguinte, Como eu disse a vocês, eu fiz sete horas de trabalho para ganhar cinquenta e seis euros. Eu faço sete horas de trabalho para ganhar cinquenta e seis euros, né? É um dos meus trabalhos. Então, assim, você pode fazer o seguinte, o que que eu compro com sete horas de trabalho aqui no Brasil? Vamos ver, né? Então, aí você compara o que você... Lógico que faz muita diferença porque os salários, né, são diferentes aí no Brasil. Mas, enfim, seja qual for o seu salário. Você fazer as contas. Quanto que eu compro, o que eu compro com sete horas de trabalho? Aí, sim, você faz uma comparação. Mais ou menos, né? O que não é certo é convergir, gente. Você pegar os meus cinquenta e seis euros, convergir em reais e falar, Ah, mas aqui dá duzentos e quarenta reais. Não tem nada a ver. Porque eu não ganhei em reais para gastar em euros. Eu gastei em euros. Eu ganhei em euros e gastei em euros. Ok? Espero que vocês gostem. Já peço desculpas de não ter ficado assim muito legal. Não vai ter outro. Vai ser só este mesmo. Valeu a experiência. Espero muito que vocês gostem. Tá bom? E fiquem aí com o vídeo. Vou começar a mostrar aqui para vocês. Comprei tomates. Deu mais ou menos um quilo. Comprei dois pimentões. Vocês não reparam, tá, gente? Porque eu não sei fazer esse tipo de vídeo, não. É só mesmo para mostrar para vocês as coisinhas que eu comprei. Comprei essa gurgete, um nabo e uma berinjela. Berinjela. Que é para fazer a sopa que eu como todos os dias à noite. Eu não janto. Eu já falei com vocês. Um dia eu vou mostrar para vocês a sopa. Comprei este queijo light. Tem duzentas e setenta gramas aqui. Comprei uma maionese. Comprei um ketchup. Comprei duas latas de atum. Comprei este molho. Baby Barbecue, né? Que chama, não sei, parece. Eu vou fazer uma costela com ele. Comprei três dúzias de ovos. Gente, aqui a gente não acha os ovos brancos, viu? Eu nunca vi. Aqui só esses mesmo. E comprei uma embalagem de cereais. Mousseline, que eu gosto muito. Comprei um litro de azeite. Comprei dois croissants. Comprei só dois, porque se eu comprar dez eu como os dez. Comprei duas caixas de suco light. Uma de pêssego e uma de frutas tropicais. Comprei duas caixas de leite magro. Duas de leite de soja de baunilha. E uma de leite de soja natural. Comprei um pacote de macarrão parafuso integral. E um de espaguete, também integral. Comprei uma embalagem de gelatina, com seis. Uma embalagem de iogurte greco, com seis também. Comprei uma pizza. Comprei esta embalagem com seis garrafas de água. Com um litro e meio cada uma. Comprei dois feitos de frango. Comprei dois bifes. Que deu mais ou menos seiscentos. Deu, deixa eu ver quanto que deu. Deu seiscentas e cinco gramas. Dois bifes. De... Aqui fala vazia, gente. Eu acho que é alcatra aí. Tá? E comprei também dois quilos, quinhentas e vinte gramas. De entrecosto. Que é como se fosse a nossa costelinha. Só que tem muita carne, gente. Olha como que é. É bem... Tem bastante carne mesmo. Eu vou fazer assada com o molho. Barbecue. Não sei como é que fala, gente. Comprei também este escala. Pra enxaguar meu cabelo. Que eu tô precisada. Comprei este produto aqui da L'Oreal. Que é pra dar os retoques, né, gente? O dia que eu não tiver afim de pintar o cabelo. Aí eu dou uns retoques com este produto. Comprei um chinelo. Pra mim também. Tava lá na promoção. Comprei porque agora vai começar o verão. A gente anda muito de chinelo. E foi isso, gente. Que eu comprei. Com cinquenta e seis euros. Como a minha compra deu mais de cinquenta euros. Tinha uma promoção lá. E eu ganhei todas essas caixas de suco. Tava vendo aqui, olha. Aqui, esta, por exemplo. Estas aqui são de um litro e meio. Então, uma, duas, três, quatro caixas destas. E três dessas. A gente podia escolher, né? Aí eu escolhi essas aqui. E mais esse sumol. Esse aqui foi eu que ganhei lá no supermercado. Por conta da promoção. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Entendido. Desculpa aí pelo vídeo. Que não foi muito legal. Mas eu realmente não tenho nenhuma prática. Acho que não faço nenhum vídeo desse mais. Era só mesmo pra mostrar pra vocês. Um beijinho. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Dê o seu joinha. Faça seu comentário. E até o próximo vídeo. Obrigada.